Pra nossa felicidade, ela está de volta, Graça Brenner, arquiteta, que vem trazer assim, além do seu carisma, da sua beleza, muito conhecimento, não é, Graça? É verdade! Pois é, me conta, quais são as novidades, Graça? Olha, Carmen, tem muitas novidades aí pra 2023, a gente vai estar mostrando aí o nosso trabalho. Sabe que o estilo nosso é mostrar tendências e mostrar facilidades pros nossos clientes, então nós estamos sempre em busca aí de produtos novos, que facilitam, né, porque eu acho que a arquitetura é isso, é tu mostrar pras pessoas que as coisas elas são simples, nada de complicação, né? Graça, e me diz uma coisa, a pandemia, ela trouxe um impacto muito grande pra arquitetura, eu acho, não é, a meu ver, porque as pessoas se voltaram muito pras suas casas e elas puderam ver muita coisa que realmente não servia e que a gente, assim, na correria do dia a dia não enxerga. E eu acho que isso foi muito positivo também pra vocês, não é? Foi, foi maravilhoso, porque assim, antigamente nós pegávamos um cliente que não sabia exatamente, ele não sabia nada, não sabia o que ele queria, e hoje não, Carmen, quando os clientes chegam no escritório e nos procuram, o cliente já tem tudo em mente o que ele quer. Aumentou a relação do cliente com a sua casa, não é? Aumentou, porque o cliente hoje ele já sente a necessidade das coisas que ele precisa, que antigamente ele não sentia, então assim, hoje o cliente ele já vem com tudo especificado, é muito bom pra nós profissionais, porque a gente tá trabalhando aí, tu acaba tendo o gosto de trabalhar pra um cliente que chega com todas as informações, né? E aí não é o projeto do arquiteto, é o projeto do cliente, isso que é bacana. Que é aperfeiçoado pelo arquiteto, é? Porque aí o que a gente faz? A gente pega aquelas ideias, né, passa pro papel e transforma em realidade, mas não deixando de levar em consideração os desejos, né, de quem nos contrata, porque a gente sempre brinca, gente, o projeto é teu, né, a gente coloca as nossas intervenções, claro que às vezes tem coisas que não é possível, às vezes tem clientes assim que querem uma coisa exorbitante, daí a gente diz, não, mas olha só, vamos colocar isso aqui, Mas vamos colocar de tal jeito, né, mas vamos deixar de atender o cliente. Então a pandemia eu acho que trouxe esse olhar, de tu olhar pra tua casa e perceber as necessidades, porque a gente tá muito mais tempo agora, na pandemia as pessoas ficaram muito mais tempo em casa. E elas queriam que a casa tivesse a cara delas, não é? O que não acontecia muito, não é a graça. É, é que as pessoas agora, elas não tão assim, ó, ah, eu quero uma casa assim, 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 como revista, né, que as pessoas olhavam, ah, eu quero essa casa aqui da revista aqui do fulano. Não, a casa agora, ela é personalizada, ela é exclusiva, né, tu faz a casa pra te viver, pra te vivenciar, não pra ter uma casa de revista. É, e eu adoro essa tua versatilidade que tu tem de transitar nos vários estilos, não é? A graça, isso não é todo profissional que tem. É, mas o arquiteto tem que ter essa facilidade, né, Carmen, porque nós trabalhamos com, indo em pessoas, e cada um tem uma vivência, e a gente tem que respeitar isso, né, tem pessoas que gostam de tudo muito minimalista, muito limpo, tem pessoas que gostam do estilo mais rústico, do estilo mais contemporâneo, e nós arquitetos, nós não temos que ter projetos preferidos. Claro. Nós temos que fazer os projetos que atendam às necessidades. Sim, até porque quem vai viver dentro, ou trabalhar dentro do espaço, é o cliente, não é? É o cliente, né, então sempre quando o cliente vem, ah, arquiteta, o que que tu acha desse tapete? Eu disse, tu gostou desse tapete? Ai, gostei, amei esse tapete. Será que tem a ver com a minha casa? Eu disse assim, gente, olha só, tá dentro das cores do nosso projeto. Se tu gostou, vamos colocar. Ah, porque o importante é tu chegar na tua casa e olhar aquele tapete assim, esse tapete eu gostei, porque fui eu que escolhi esse tapete. E até assim também, para a gente de trabalho também, tu vê o teu ambiente de trabalho, tu te identificar, tu te enxergar ali, eu acho que até melhora a produção da gente, não é graça? E aquilo, né, Carmen, é arquitetura humanizada, nós temos que humanizar, né? E a arquitetura não é diferente também, tu tem que olhar para o ambiente e te sentir bem, tu tem que entrar na tua casa e te sentir muito bem dentro da tua casa, porque na tua casa é onde tu repõe todas as energias. Não, e foi esse o tempo, porque tinha uma época que as pessoas diziam, ah, se eu contratar um arquiteto ele vai mandar o outro, tá tudo fora. Não, hoje em dia, gente, nós não colocamos nada fora, tá? Tudo que nós podemos aproveitar, fazer um reaproveitamento, nós encaixamos no projeto novo, é aquela peça afetiva que tem memória, a gente não coloca fora, né? E lá no escritório, gente, a gente trabalha com todos os projetos de arquitetura de interiores, design de interiores, consultorias, decoração, projetos novos, projetos de edificação, tudo a gente trabalha no escritório, somos especialistas em transformar os espaços. E tudo o Rio Grande do Sul, né, a Graça? Sim, inclusive a gente tem clientes agora que a gente está montando uma clínica em Pantano, a gente trabalha no litoral, nós trabalhamos onde? No chamo, onde tem trabalho. E a Graça e a equipe dela, assim, são maravilhosos, vocês vão ver aqui também muitos bastidores, porque quando a gente vê tudo pronto, a gente não imagina o trabalho todo que tem por trás, não é? Gente, mas eu gosto de mostrar o processo, tá? Porque o processo é encantador, tá? O processo, a gente gosta de mostrar a transformação dos espaços, porque mostrar tudo bonitinho é muito fácil, né? Eu acho que a gente tem que mostrar como que as coisas acontecem, porque às vezes as pessoas não têm noção do que acontece, né, por trás de um grande projeto. Graça, super bem-vinda de novo, eu estou sempre abrindo as portas do Feminíssima, escancarando para esse escritório que a gente admira tanto, para essa profissional que é tão correta e que é tão talentosa, não é? E que a gente tem uma admiração, a Graça sabe disso, eu nem preciso dizer, né, a Graça? Não, é o amor aqui, o E-Carmen, tá? Antigo, bota antigo. A gente vai e volta, vai e volta, mas a gente está sempre junto, né? E sempre uma indicando a outra, porque eu acho que isso é legal, a gente trabalhar com pessoas que a gente gosta e a gente indicar trabalhos. E é tão bom a gente indicar um trabalho que a gente confia, não é? Sim, é muito bom, porque o que deu certo para a gente, a gente quer que também outras pessoas usufruam, né? Isso é indicação, tá, gente? Isso é legal, essa rede de apoio. Com certeza, semana que vem, ó, ela vai estar aqui, dando dicas assim, imperdíveis para vocês.